Fala aí rapaziada do canal, a vida como ela é, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Começando mais um vídeo aqui, de um bairro tradicional aqui de Londres Como é que vocês estão, tudo bem? Mostrando pra vocês um pouco da movimentação aqui na cidade Apesar da gente estar no meio de um lockdown nacional Mas as coisas aqui já estão se flexibilizando bastante Que afinal não pode parar tudo né cara? Queria agradecer aí todo mundo que está vendo os vídeos Queria agradecer de coração mesmo as pessoas que tem comentado nos vídeos A gente está aí pra isso mesmo E é isso aí, dando uma volta aqui pela cidade pra mostrar um pouquinho pra vocês Trânsito, tá vendo? Infelizmente a sina das cidades é essa né? Trânsito demais A galera está vendo que o pessoal usa máscara O pessoal tenta manter a distância sempre quando dá Olha os negócios aqui ó, tá vendo? Em Londres geralmente os negócios que a gente fala são as lojinhas, são as lanchonetezinhas As coisas que a gente entra pra comprar, as coisas geralmente são assim mesmo, tá vendo? São pequenas e com esses letreiros bem coloridos Aqui ó, pra quem tem curiosidade ó, aquele prédio ali atrás desse caminhão aqui ó Ele é a Universal do Reino de Deus aqui nesse bairro, tá vendo? Esse daqui ó, esse daqui é o prédio da Universal do Reino de Deus Eu vou acabar entrando aqui pra me mostrar pra vocês também Apesar de... eu utilizei muito isso quando eu cheguei aqui Quem sabe como é que é? A pessoa chega e não entende muito ainda de processo, de nada, entendeu? De como funciona pra ter documento, de como funcionam as coisas E aí a gente acaba vindo pedir ajuda pra quem entende, né? E é isso aí, continua aí curtindo o vídeo aí Se você ainda não tá inscrito, tá chegando aqui de paraquedas Se inscreve porque essa daqui é a minha vida Eu relato pra vocês os locais onde eu passo Isso é um dos projetos que eu tenho pra esse canal aqui É mostrar os lugares onde eu passo na minha vida Vou mostrar pra vocês um açougue aqui tradicional Um açougue lá dentro de lá Geralmente os negócios não são muito grandes não Eles são pequenos, mas tem aos montes, pra todo canto, né? Eu vou virar aqui Vamos ali na frente pra mostrar pra vocês a Casa do Brasil Geralmente quando as pessoas chegam aqui em Londres Elas têm muita dificuldade em falar o inglês fluentemente Mesmo as pessoas que dizem que vêm pra cá falando inglês Quando chegam aqui tem o problema do sotaque Tem o jeito do inglês falar, entendeu? E as misturas de raça de pessoas, entendeu? Que aqui é gente do mundo inteiro Então cada um tem o seu sotaque específico, entendeu? Aí às vezes a pessoa não se sente segura pra ligar pros órgãos do governo Pra fazer as coisas que tem que ser feita, né? E aí uma alternativa Seria você ter um amigo que fala inglês bem Que já tá aqui pra fazer isso pra você, né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? E aí tem esses locais Que ajudam os brasileiros aqui a se regularizar Fazer as coisas que tem que ser feita, entendeu? E geralmente se paga Muito abaixo daquilo que Um escritório de advocacia Que cobraria, entendeu? Eu usei bastante Várias vezes eu usei o serviço desse pessoal aqui E me ajudaram pra caramba Eu sempre conseguia ter êxito Então vamos até ali pra mostrar pra vocês rapidinho, né? Aproveitar que a gente tá aqui na área O dia tá assim Mais ou menos Não tá um dia Daqueles dos melhores Mas também não tá dos piores, né? É logo ali na frente, gente Olha lá, ó As árvores floridas Tá vendo? Que eu sempre gosto de mostrar pra vocês E frisar aqui Nós estamos começando a primavera E na primavera é assim E na primavera a gente tem essas árvores floridas Por quase todas as ruas de Londres Eu vou mostrar pra vocês Mas tá fechado É só mesmo pra questão mesmo de conhecimento Tem até uma placa ali na frente Pra mostrar mais ou menos Onde que é a localização Mas aqui o bairro é Se chama Cuba É um bairro próximo a A Meida Vale Próximo a Cricklewood Próximo a Wilsand Tá vendo, ó Aqui é o Centro Brasileiro Tá vendo, ó Casa do Brasil é aqui Então o pessoal que Tá chegando em Londres Ou que tá em Londres Tá precisando de alguma assistência Tenta entrar em contato Com esse pessoal aqui Da Casa do Brasil Tá fechado Mas provavelmente, né Nós já estamos quase próximos De abrir tudo novamente Ou de repente É Entra em contato Tá vendo? Tem Tem como você vê aí Bota na internet Casa do Brasil Tá vendo, ó E aí vocês vão conseguir Ter uma assistência Especializada Inclusive pra Pra coisas mais complicadas Porque aí tem Os advogados aí Tem as pessoas aí Que entendem do assunto Tá bom? Era só mesmo Pra dar uma ajuda Pra vocês E aí a gente Continua com o nosso vídeo aí Mostrando Que a cidade de Londres Está devagar Retornando ao normal Tá? A curiosidade De hoje É o seguinte É Pode ver que o pessoal Mesmo Na primavera Que estamos com temperaturas Muito boas Entendeu? Chegamos até os 23 graus Outro dia aí Mas o pessoal continua Quem é frente Usa jaqueta pesada E continua saindo Com cachecol e tudo Igual vocês viram ali atrás E tem pessoas aí Que estão só de camisa normal mesmo Tá vendo? Com 15, 16 graus Tá só com camisa normal Isso daí varia muito De pessoa pra pessoa Mas é possível Ficar Só de camisa normal mesmo Camiseta normal aqui Quem não tem problema Com frio Estou filmando pra vocês aqui Esse país se chama novamente Pra todo mundo se localizar Os ônibus que passam por aqui É o 16 Que é conhecido Que vem lá de Vitória E também tem o 18 Que passa por aqui também Mais curva Em direção a Woodland Junction Hausner Aquelas áreas lá E a gente vai indo Vai seguindo aí Eu fico com essa respiração Ofegante aí gente Porque Esse negócio de falar E andar ao mesmo tempo O ar tá um pouquinho frio Entrando no nariz da gente Então a gente fica assim Meio sem fôlego mesmo Um prédio abandonado Tá vendo? É coisa muito rara De se ver aqui Ao contrário de Portugal Em Portugal você vê muito Na Itália você vê muito Prédio abandonado Tá vendo? Se eu não me engano Isso daqui É um antigo corpo de bombeiros Tá vendo? Abandonado Numa cidade onde os alugueis Custa uma fortuna Um prédio abandonado desse Eu vou te contar Uma oficina de carros usados Tá vendo? Da AMG Os negócios não são grandões Grandões como aqueles Que a gente tá habituado lá Aí no Brasil Em Portugal Na Itália Entendeu? Mas O importante é que Funcionam Funcionam E Faz uso Aquilo que eles Propõem a fazer Tá vendo? Pra quem quer se localizar Lá em cima O nome da rua Só pra vocês saberem Cuban High Road Loja de celulares Cidadãos eletrônicos Como eu falei pra vocês Cricklewood 316 é o ônibus 16 Também é o que vai Batei que é o ônibus Tá vendo que Alguns negócios Estão fechados Ainda Os não essenciais Muitos deles Também Acabaram falindo Porque Como é que é Se você pagar aluguel Sem ter lucro Por mais de um ano Igual tá aí a situação Ninguém aguenta Essa daqui é a Oxfam É uma organização Sem fins governamentais Que ajuda Na pobreza Extrema Inclusive Eles vendem Essas lojinhas Vendem roupas usadas Coisas usadas Pra você Assim a preços Bem baixos mesmo Duas libras Por festa Entendeu? Você encontra Muita coisa assim Pierre Cardin Entendeu? De marca ali Pra vender Os negócios Estão funcionando Só que É claro Ninguém pode Ficar entrando Pra dentro As mesas Estão ali As cadeias Estão de volta Ninguém pode Ficar entrando Pra dentro Pra não aglomerar Tanta gente Vai ficando Quase mais Aqui tem vários pubs Velhos Legais Esse é um deles Só que Não sei Se está funcionando Também Assim Em tempo integral Por causa Da coisa toda Bom Gostaria de agradecer A vocês Por estar vendo Esse vídeo Mais uma vez Se inscreve aí Compartilha Curte E muito obrigado Por você estar dando Esse apoio Pro canal Da gente Fiquem com Deus Tchau Tchau Que sejam felizes Tchau 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 Tchau